O dia 8 de março é o dia internacional da mulher e muitas pessoas conhecem mais alguns países que tem o seu próprio dia para as mulheres como é o caso de moçambique que celebra o dia da mulher moçambicana a 7 de abril de cada ano e só isso foi sair de esta TV Boa Sena e hoje vamos falar do dia 7 de abril dia da mulher moçambicana então vamos a isto o dia da mulher moçambicana surgiu em 1971 como uma homenagem a heroína Josina Machel no aniversário da sua morte pelo seu papel ativo na luta pela libertação e pela emancipação da mulher quando se juntou a luta armada de libertação nacional em moçambique cresce que só com a mulher valorizada e dignificada será possível avançar o resultado disso poderá ser a participação cada vez mais notória da mulher moçambicana em várias esferas da vida política econômica e social falar da mulher moçambicana é complexo várias culturas diferentes tradições etnias crenças no único país desde cedo a mulher moçambicana é preparada para ser esposa mãe ou nora papéis que são muito admirados na sociedade moçambicana a mulher é preparada para servir o homem e estar ao lado dele de forma incondicional nos últimos 40 anos a mulher tem lutado pela igualdade de gênero pelas mesmas oportunidades de acesso à educação emprego e principalmente pela liberdade de fazer escolhas e desenvolver as suas capacidades pessoais para estas mulheres o que mais importa neste dia está relacionado com o facto de serem vistas como alguém que poderá contribuir de forma considerável para o desenvolvimento do país em que a sua opinião é tida em conta como valor acrescentado ser mulher moçambicana significa o seguinte assumir um papel importante para a sociedade ser chefe de família colocando sempre a família em primeiro lugar ser batalhadora forte e firme quando tudo parece perdido tomar decisões com responsabilidade e consciência dos seus atos ser carinhosa meiga ser atenciosa humilde alegre e dura quando tem de ser em moçambique ser mulher e ser simplesmente mulher moçambique ser mulher é ser simplesmente mulher moçambique ser mulher e ser mulher moçambique em casa são palavras de algumas línguas moçambicanas que significam mulher e só isso foi o saído e tchau